Tu não tem nada pra fazer e fica nessa agonia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Só sabe meu primeiro nome e acha que me conhece Olha se põe no seu lugar, vê se comigo não se mete Faz carinha feia quando passa do meu lado Ainda por cima, baba, me olhando de cima a baixo Novinho ficou maluco, até parou no tempo Quando eu mandei quadradinho, mostrando o meu talento